Terra Pecuária, oferecimento, genética aditiva, Fazenda Camparino, Terra Brava Agropecuária, Fazenda Reata, Guadalupe Agropecuária, Fazenda Jacamin, Cindy Castilho, Vitaçal, Cindy Porangaba, Melori Pintado P.O., Hélio Correia de Assunção, Pecuária Brasil. É quinta-feira, minha gente, dia 29 de outubro e, claro, mais um programa Terra Pecuária no ar. E para começar este bloco, vamos conferir uma matéria com a nossa repórter Isa Borges, falando dos preparativos para o primeiro leilão de reprodutores Agrozeb, que começa daqui a pouquinho. Criar com paixão e selecionar com razão. Adriana, essa frase sua ficou muito famosa e eu acho que define muito esse trabalho da Agrozeb e também os animais que vão para esse leilão, esses reprodutores. Mostre um pouquinho dessa peneira e desse cuidado que você tem com a seleção de Melori. É, criar Melori com paixão é fácil. Muita gente cria com paixão. Agora, selecionar com a razão, a gente tem que abdicar um pouco da paixão e olhar mais com um olhar mais cético e um olhar de realmente melhorar. E o Melori está precisando disso. Eu falo isso muito para vários criadores, porque a gente tem o lado técnico também e a gente acaba ficando dos dois lados. E eu procuro botar isso à risca na prática. E esse seu lado técnico, eu acho que ele agrega ainda mais e traz mais confiança para as pessoas, porque você já tem esse olhar aguçado para a identificação de animais melhoradores. Agrega, ajuda bastante, o criador confia no trabalho da gente. Por outro lado, traz uma responsabilidade maior. Então, acha que a gente, como técnico, às vezes tem a fórmula mágica. E Melori não tem fórmula mágica. Ele ensina a gente no dia a dia. Todo dia a gente aprende com o gado. A gente está aqui junto com a Angeliana, com o Dudu. A gente vê que é realmente uma coisa que envolve a família, essa criação de Melori. São 20 anos aí dessa história de agrozer. Era para ser um pouquinho mais, né? Era para ser um pouco mais, mas devido a alguma fatalidade da vida, eu tive um acidente e depois desse acidente eu fui obrigado a dar uma parada. Até me readaptar à minha nova forma de viver, à nova forma de lidar com as coisas, à minha teimosia de voltar para o campo, de voltar a exercer a profissão, de voltar a criar, até nós ficamos um tempo parados. Mas deu tudo certo, voltamos, a teimosia valeu a pena. Estamos aqui agora fazendo o primeiro leilão solo, né? Com alguns convidados, amigos nossos, que fazem parte dessa história. E isso deixa a gente, assim, bastante orgulhoso de trilhar uma história de, posso dizer que até aqui, de bastante sucesso. Chegar onde a gente chegou, com todas as diversidades, valeu a pena, está valendo a pena. E o Dudu já como, acho que, um sucessor aí, né, Dudu? Como que é acompanhar seu pai aí na lida? Ah, eu comecei bem tarde a começar a acompanhar ele durante o caminho, mas pretendo continuar mais vezes acompanhando. É bom que sempre aprendo mais com ele, sobre como funciona, que meu conhecimento ainda é muito raso em relação a isso. É sempre bom, é bom também ter a companhia do pai, né? Mas está no sangue, né, o gosto, né? É, está no sangue, é. Falando agora mais especificamente do leilão, vão ser aí 100 reprodutores, Adriano. Você também vai ter aí 7 convidados no remate. Então, o que vocês estão preparando para ofertar o mercado? Olha, a qualidade surpreendeu a gente. Quando nós começamos o trabalho de a parte, o trabalho de selecionar os animais para participar do leilão, a qualidade foi aflorando e realmente impressionou a gente. Então, nós vamos ter aí uns 10, 12 animais de repasse. É fantástico para qualquer tipo de plantel no Brasil, para os mais exigentes. Nós estamos trabalhando aí, nós estamos com dois a três touros aí praticamente contratados por central de inseminação. E esses touros vão a leilão também. Eu não podia tirar, né? Não estou reservando nada dessa safra. É até um erro da gente, né? Mas não podia reservar nada dessa safra. A estação de monta em tempo, então assim, o que os criadores vão ter aí nesse sentido de variabilidade? Olha, a gente faz um trabalho buscando o equilíbrio. Eu, até pelo meu lado técnico e também como lado criador, a gente não tem uma busca cega pelos números, pela avaliação genética somente. Por outro lado, eu uso na inseminação artificial os touros de boa avaliação genética. E o meu repasse, eu faço com os touros de muita raça. Então eu vou equilibrando o rebanho, nem para um lado, nem para o outro. Convido a todos para dia 29 do 10, leilão Reprodutores Agrozeb, às 20h30, horário de Brasília. Programa Leilões. Conto com a audiência de vocês. É hoje, hein? Daqui a pouquinho, gente. Para mais informações, acesse o site ou aplicativo da Programa Leilões. Saindo para os comerciais, mas é bem rapidinho, hein, gente? Fique por aí. SINDI Castilho, fonte genética do melhoramento da raça. Na carne e leite. Você está assistindo... Terra Pecuária, o melhor do campo na sua TV. Acompanhando nossa programação, Gilson Catayama, representando a Catayama Pecuária. Muito obrigada pela audiência. E agora, nosso destino é o estado do Espírito Santo, para falar de um projeto que já nasceu com muita consistência genética. Eu estou falando, gente, da SNL Agropecuária. Reportagem de Itaene Noara. A SNL Agropecuária vem seguindo uma linha crescente dentro da pecuária nacional. Para alguns, pode ser surpreendente. Mas para nós, que estamos desde o início acompanhando o projeto da SNL, é algo que já seria natural, já que o Beraldo sempre investiu em base genética, em qualidade, em uma equipe eficiente, que conhece o que está fazendo. Então, o sucesso seria tranquilamente uma consequência. Vocês vêm acompanhando ao longo dos meses toda essa qualidade e todo esse reconhecimento que a SNL vem colhendo. Só que hoje, a gente está aqui nesse ambiente super bonito, que é um refúgio pessoal do Beraldo, onde ele fica aqui com a família dele. E a gente já agradece, Beraldo, por você receber o Terra Pecuária aqui, para a gente estar conversando com o pessoal e querendo saber, de primeira, como é que está o seu coração diante desse sucesso, das pessoas realmente estarem enxergando a SNL. A gente fica muito feliz, né? A gente trabalha com bastante seriedade no negócio e montamos uma equipe de assessoria, de funcionários, muito eficiente para poder fazer um bom resultado e a gente está colhendo esses frutos já com pouco tempo de atividade. Então, isso aí nos traz uma alegria muito grande, porque a gente tem paixão pelo Nelore. E o caminho certo é uma junção de trabalho bem feito, inteligência empreendedora e uma pitada de tranquilidade emocional. Por aqui, Beraldo encontra essa tranquilidade no envolvimento de toda a família na pecuária. O Nelore, ele mexe com você como no todo. Você não consegue separar o Nelore da sua vida familiar. O interessante que a gente vê o pessoal é começar a ficar empolgado também com negócios. E também traz bastante satisfação. A esposa convive muito no dia a dia. E aí, assim, todo mundo, as filhas, os gerros, todo mundo participa, porque é o negócio que está no dia a dia, né? Então, não tem jeito, né? E os acontecimentos não param na SNL, nem a produção, nem o crescimento. E o trabalho que vocês têm desenvolvido nas fazendas, né, Lucas? Agora, com outra base, com outra fazenda na cidade de Mimoso, conta um pouquinho pra gente sobre o projeto de pecuária que está acontecendo por lá. Bom, agora, o Beraldo decidiu investir na tecnologia que tem de FIV. A gente está investindo pesado nesse ramo. Estamos começando esse ano com 300, finalizar o ano com 600 preenches. E para um projeto de mil preenches ano, para ano que vem. Então, realmente, está investindo em tudo que tem no melhor do mercado, a infraestrutura da fazenda, ele está fazendo de melhor maneira, precisa poder atender o manejo. O Brasil já percebeu todo o capricho desse criatório. Já viu que por aqui, tudo é trabalhado com a melhor estrutura e amparado por uma base muito sólida e de qualidade. O que a gente quer, no início de dezembro de 2020, já trabalhar com essas preenches, o nosso leilão, nesse lugar aqui que eu estou te apresentando aqui, já fica o convite de antemão para todos os meus amigos aí, pecuaristas aí, que são parceiros, para poder a gente trazer para cá, a gente trazer a família, passar um fim de semana nas regiões serranas aqui do Espírito Santo, na região de Pedra Azul, que é maravilhosa, para poder passar esse final de semana com a gente aqui. A dona Nilza, junto com o esposo dela, seu Adelino, são as pessoas responsáveis por cuidar desse local todo. E ela tem um recadinho para deixar para vocês. Eu cuido desse espaço, vou continuar sempre cuidando para receber vocês. E para encerrar essa matéria, falando de tanta coisa boa, num lugar tão bonito, com tanta energia legal, ainda mais num espaço como esse, acho que nada mais justo do que agradecer, né, Beiraldo? Verdade, a gente todo dia agradece, né? Principalmente a gente tem que agradecer muito a nossa equipe que trabalha junto com a gente no dia a dia, todos os funcionários, todas as equipes da CNL, os parceiros indiretos também, que são vocês, o Ademir, o Giovannini, que são pessoas que nos ajudam muito no dia a dia aí. Agradecer a Deus, principalmente, que a gente, sempre eu falo, a gente acha que tem sempre mais do que merece. A gente é muito agradecido aí, realmente, e pede a Deus todo dia para nos botar nos caminhos bons, de boas amizades, igual a gente está fazendo aí, isso aí é um presente de Deus, com certeza. Parabéns, família SNL Agropecuária, Aberaldo Hentzi e todos os envolvidos. É esse comprometimento com a raça que faz a diferença. E antes de fechar essa edição, te convido para conhecer um pouco mais do touro REM F22 da genética aditiva. Roda o VT. O REM F22 foi destaque absoluto dentro da safra 2015 da genética aditiva, porque ele foi o número 1 do intrarrebanho, sendo acima da média para todas as características avaliadas, como peso, perímetro escrotal, e as avaliações de carcaça, fora ele deu de semiprecoce, então um touro muito completo. Ele é filho do armador em vaca backup, trazendo bastante consistência em sua genealogia, e sua regra de DEP é bem equilibrada, alinhando peso em todas as fases da vida, área de ouro de longo, que está correlacionada com rendimento de carcaça, acabamento, que está correlacionado com precocidade sexual, fertilidade, que se tem a ability muito alta, precocidade sexual via 3P, e fertilidade para perímetro escrotal e macho. Então um touro bem completo, um touro que sem dúvida nenhuma vai fazer muito pela pecuária nacional. No site da Genética Aditiva, você conhece os mais de 70 touros que estão em centrais de inseminação. Corre lá! Chegamos ao fim de mais uma edição do programa Terra Pecuária. Muito obrigada pela audiência, e já sabe, né, eu te espero amanhã, às 19h15 de Brasília, encontro marcadíssimo. Beijo grande, até lá! Terra Pecuária Oferecimento Genética Aditiva Fazenda Camparino Terra Brava Agropecuária Fazenda Reata Guadalupe Agropecuária Fazenda Jacamin Cinde Castilho Vitaçal Cinde Porangaba Melore Pintado PO Hélio Correia de Assunção Pecuária Brasil Música 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 Tchau.